Oi, oi, pessoal! Aqui é a Glaucia do canal Alegria Literária e hoje vim trazer pra vocês mais um livro de uma releitura de mais um conto de fadas, que é A Rainha de Copas. Todo mundo conhece aquela famosa rainha lá de Cora e tem as cabeças, a mulher do cabeção, né? Aquela lá do reino do País das Maravilhas, né? Quem que não conhece essa rainha super famosa, né? Fala a verdade, a gente gosta, né? Ela é má, mas a gente gosta quando ela grita, corta minhas cabeças. Então eu vim trazer aqui pra gente conhecer melhor o lado dela, a versão dela, pra gente ver que nem todo vilão é todo aquele bicho de sete cabeças que a gente ouve falar por aí, né? Como ninguém nasce mal, ela também não nasceu. Aquele coração frio dela, com aquele desejo ardente por tortas que ela tem, tanto no filme quanto nesse livro. Aqui vamos conhecer a história dela. Ela se chama Dina, ela cresceu no País das Maravilhas, juntamente com o rei. Ela não tem a mãe porque a mãe dela acabou morrendo e vive ela e o irmão dela. Na verdade, o irmão dela nesse livro aqui é o famoso chapeleiro maluco. Não é o Johnny Depp, pessoal, não é. E é outro. É um rapaz também que constrói chapéus. Aqui nesse livro ele ficou meio que... ele meio que perdeu a cabeça, ficou meio doidinho, realmente bem parecido com o filme lá. Ele fica meio doidinho, mas ele constrói chapéus fabulosos, chapéus esplendorosos, muito famosos, que todo mundo paga caro pra ter. E ela cresce, ela e o irmão dela. Só que o irmão dela fica bem recuso, porque como ele é meio doidinho, então o pessoal não deixa ele sair, não deixa ele ter contato com o mundo afora. Ele fica meio doidinho. Então ela que é mais vista, tem mais contato com a sociedade. No entanto, o pai dela não... não sei se ele não gosta muito bem dela, porque ele não trata ela bem. Ele humilha ela. Enfim, até um dia que ele aparece com uma nova filha bastarda. Ele confessa perante o reino todo, que ele traiu a esposa dele, a rainha, numa época de guerra, que ele teve um deslize. Ele pede desculpa perante o reino. E ele aparece com uma menininha, uma criança, chamada Vichori. Acho que é esse o nome dela. Não sei como é que se pronuncia. O livro deixa bem evidente o quanto ela é linda. E nisso, o rei, ele dá mais prioridade a essa filha bastarda dele. Ele trata ela como uma verdadeira princesa mesmo. Trata ela super bem. E humilha ainda mais a nossa pequena Dina aqui. Ela já tá adolescente. Ela tá começando a ser preparada pra se tornar a futura rainha, pra governar o lado do pai. Só que o pai, ele faz de tudo pra prejudicar ela. Humilha ela perante todo mundo. Ela passa vergonha. Até os próprios soldados, os próprios súditos tiram sarro da cara dela. Dá muita dó. Porque ela sofre. Ela não tem ninguém ao lado dela. Exceto um rapaz, que ela cresceu desde pequena. Um melhor amigo dela, que é o Ardley. Além de melhor amigo, ele se tornou o amor da vida dela, né? Como todo conto de fadas, essa vilã, futura vilã, também tem o amor da vida dela. Só que eles não têm o relacionamento. Por enquanto, eles simplesmente vão crescendo junto. Ela gosta dele. Ela gosta de bem com ele. Ela dá umas escapadas pra poder fugir de toda aquela pressão. E começam a acontecer alguns eventos estranhos. Ela começa a receber recados ocultos. E aí que começa o grande mistério da história. Ela quer descobrir o que tá acontecendo. Porque ela percebe que as coisas no reino estão desandando. Não tá sendo como ela... Como deveria ser, né? E ela pede ajuda do Ardley pra acompanhar ela nessa busca. O livro tem cenas... Algumas cenas até um tanto assustadoras. Um tanto bruscas, assim. Que nós falam... Uau! Meu Deus! Começa a ter umas corridas, assim. Tornando a leitura mais frenética, mais eletrizante. E eu recomendo pra vocês. Esse livro aqui, ele não é o primeiro. Eu não sei se ele vai ser duologia ou teologia. Mas ele vai ter continuação. Porque o final ficou em aberto. Ainda não chegou à conclusão de como a Dina se tornou a grande vilã famosa do País das Maravilhas. E aqui tem detalhes que dá pra gente. Devido a algumas atitudes dela. As coisas que acontecem com ela. Que a gente vê que vai modelando o coração dela. Ela é uma pessoa doce. Amava no começo. Aquele das coisas que acontecem. O coração dela vai endurecendo. Vai se tornando duro. Porque ela cria uma barreira pra poder se proteger. Então a gente vai começando a encaixar as peças. Que vai fazê-la se tornar aquela vilã tão famosa. Eu recomendo pra vocês. Uma leitura gostosa. E vale super a pena. Eu vou deixar o link dele aqui pra vocês comprar. Pra vocês conhecerem. Eu quero muito ler o próximo livro. Quando eu leio, eu vim trazer pra vocês a continuação também. E espero que vocês tenham gostado. E eu pergunto pra vocês. Vocês já leram? Vocês têm vontade de ler? Comenta aqui comigo. Conversa. Vocês gostam de leituras de contas de fada? Eu gosto. Eu sei que tá em alta agora. Tem vários livros. De ponto de vista. Que as pessoas pegam a premissa. E escrevem tipo cor de espinhos e rosas. Pronto de vidro. Tem muitas leituras por aí. Né? Sendo feitas. Eu gosto. Essa aqui é mais pra gente conhecer a versão dos vilões. Mas tem muitas pessoas que estão pegando as premissas. Dos contos de fadas. E fazendo uma nova história por cima. Gostaria de saber se vocês gostam também. Assim como eu. Desses tipos de livros. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até mais. E até mais.